O 25C do Jéssimo Batalhão acaba de apreender no Morro das Pedras, numa incursão, sete submetralhadores de fabricação caseira, 35 munições, quatro rádios de comunicação, um carregador, duas tocaninjas. De imediato a equipe se dirigiu até o local de onde ele partiu e percebeu que ele evadia pulando casas. E sendo feito o mesmo trajeto, foi possível localizar uma bolsa contendo esses diversos materiais. Ainda não temos essa definição de quem são suspeitos, proprietários desse equipamento, mas estamos trabalhando para descobrir. Foi durante uma incursão de militares do GEPAR aqui no Beco Fernandes, na Vila São Jorge, que o material foi apreendido. Segundo informações dos militares, eles avistaram duas pessoas na porta de um barracão e quando se aproximaram, os homens começaram a fugir. O material foi apreendido em uma zona quente de criminalidade. Foi exatamente por aqui, em um beco, que há poucos dias um homem foi executado com vários tiros. De acordo com os policiais, ele teria sido vítima da guerra entre gangues, que estão muito bem armadas aqui no aglomerado. Essa morte foi fruto de uma rivalidade entre indivíduos do Cascalho, a região do Cascalho, do campo do São Jorge, e indivíduos da Biquinha. É uma área também que eles têm um trafo de drogas ali e a gente vem combatendo sistematicamente. Tanto é que já fizemos diversas apreensões de armas e drogas. Não sabemos qual seria essa ação, mas já conseguimos retirar esse material ilegal, ilícito da região e transmitindo mais segurança à comunidade.